Seria legal se eu desaparecesse. Shane não conta Valori que isso aconteceu. Nunca! Você entendeu? Ele foi atingido! Leon! Chame uma ambulância, diga que temos um policial ferido e faça isso agora! Certo, cara! Já chega mesmo! Tá bom, e você é muito calma. Todos vamos correr, sim? Eu sei bem o tipo de homem que você é. Acha que eu atiraria no Rick? Ele é meu melhor amigo. É o parceiro que eu amo. Eu amo como se fosse meu irmão.